Será que todo mundo que fala as frases do Ho'oponopono tem resultados? Eu estou começando agora. Quando a minha vida vai mudar? Eu não acredito em nada disso. Será que mesmo assim funciona? Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem. Essas são perguntas mais comuns do que se imagina. Muitas pessoas podem pensar sobre isso no seu íntimo, mas não falam sobre isso. E que atire a primeira pedra quem nunca sentou para fazer a oração original ou parou para falar as frases e achou que estava perdendo tempo. Ou então que falou as frases por um dia inteiro e no dia seguinte se frustrou, pois o problema continuava lá. Ou, durante a repetição das frases, estava preocupado com os boletos, com uma conversa que precisava ter, com uma notícia que viu e etc. Pois é, bem-vindo ao clube. Todos passamos por situações assim. O que faz a diferença é se você vai sair desse estágio subindo os próximos degraus, se você vai descer os que já subiu ou se vai abandonar o percurso. É impossível entender como o Ho'oponopono atua sem estudar os princípios dessa técnica. E é isso que fazemos neste canal. Consulte as playlists que vou deixar na descrição. Tem bastante conteúdo lá e eu estou preparando ainda mais. Mas vamos lá. Para você que não acredita ou se quer saber quando virão os resultados, ou se é apenas falar as frases, vamos aprofundar um pouco esse entendimento. Quando temos um problema manifestado aqui na matéria, seja no corpo físico, seja com alguém, seja em nossas atitudes e etc., isso está nos mostrando algo. É através dessa manifestação que podemos ter a consciência de que existe algo mais profundo e que estava oculto e precisando ser tratado. Como quando um iceberg é avistado. O que se vê é uma parte de algo profundo que pode causar grandes estragos. Ao se ver a ponta dele, já é possível tomar uma atitude antes de ter um prejuízo maior. Portanto, um sintoma de uma doença ou um problema comportamental está mostrando que existe alguma causa por trás daquilo. Se você tratar apenas superficialmente, ou seja, apenas a parte que se vê, então você tratou apenas uma parte do problema. Existem inúmeras técnicas para investigar causas profundas de situações incômodas. O Ho'oponopono vem como uma ferramenta que você mesmo pode usar para te ajudar a acessar essas profundezas sem necessariamente saber onde está o cerne da questão. E muitas vezes, conforme praticamos, temos insights que vão clareando o caminho, seja sobre entender o que está gerando o problema, seja enxergar a melhor solução. As frases sintetizam emoções e a tomada de consciência que precisamos ter para deixar de ser vítima de algo e tomar as rédeas em nossas mãos, buscando a nossa melhora. Vou dar um exemplo pessoal. Percebi que tinha um padrão de comportamento, algo que se repetia em diferentes situações, que até então nunca tinha me atentado. Quando percebi, perguntei-me o porquê agia daquela maneira. Percebi que se repetia devido a alguma questão mais profunda, que eu ainda não encontrei a raiz. Mas independente disso, ao tomar essa consciência, comecei a praticar o Ho'oponopono imediatamente, pois incorporei o uso dessa técnica ao longo do meu dia. Também tive o insight de não só pedir para a divindade limpar a memória, mas também de localizar essa memória e então purificá-la. Eu não sei onde essa memória começou, mas ela está mostrando seus efeitos em minha vida. Então, quando eu faço o Ho'oponopono, é porque percebi que algo não vai bem. Eu agradeço por tomar essa consciência. Eu sinto muito por ter sido inconsciente até agora. Peço perdão por todo o efeito negativo que essa memória tenha causado. E eu amo a mim mesma. Amo a situação que chamou a minha atenção para que eu perceba que preciso curar algo. Amo a oportunidade de me libertar. Agradeço por ter tomado essa consciência. Agradeço a divindade por transmutar tudo isso em luz agora. Colocando luz e consciência onde antes havia essa memória errônea. Colocando amor onde antes havia dor. Então, respondendo as perguntas, se você quer saber se apenas dizer frases, sem saber o que elas significam, e sobretudo, de que forma elas atuam, como é o trabalho que elas fazem em sua mente, bom, no meu ponto de vista, não resolve. Pode ser apenas uma crença minha, mas eu sou do tipo o cabeção às vezes, e preciso entender, pois isso facilita o meu processo de sentir e experienciar as coisas. Então, para mim, apenas falar as frases pode ter sido o primeiro degrau para entrar nessa possibilidade. Mas eu fui mais a fundo, e hoje consigo sentir os benefícios dessa técnica, ver as transformações na minha vida, e sobretudo, incorporar esses conhecimentos no meu dia a dia, para que a melhoria seja constante, para que me ajude nos altos e baixos da vida que todos temos. E é isso que busco passar aqui com os vídeos. Todos temos desafios, meus amigos queridos, mas a grande diferença está em como os enxergamos. Enxergar as coisas como são, sem aumentar ou diminuir, sem ressaltar, mas também sem ignorar. A vida consiste em saber fluir pelos altos e baixos, sem desanimar. Olhem para dentro de vocês, respirem, e sintam seu coração pulsando. A cada dia temos uma nova chance de nos melhorar, modificar a nossa forma de ver, de pensar, e por consequência, de sentir e agir. E está aí o caminho para modificar a nossa realidade. Está tudo bem em sentir tristeza, nossas emoções vêm e vão, mas não devem ser estações onde paramos e nos acomodamos. Olhe para sua dor, sinta-a, pergunte a ela com sinceridade, o que você precisa aprender, qual o melhor caminho para curar essa situação. E viva o máximo possível no momento presente. Com o tempo, você vai obtendo respostas e vai transformando a sua vida. É gradativo, mas vem de dentro para fora, do mais profundo para depois alcançar a superfície. Nada vai mudar enquanto você não tomar a consciência do que está dentro de você. As palavras têm poder e por isso dizer as frases têm seus benefícios. Mas permitir que elas transformem você no mais íntimo do seu ser é que fará total diferença nas suas crenças e na sua vibração. E aí a vida vai responder a tudo isso. Honre o seu passado, agradeça seu passado, faça as pazes com a sua história. É através da sua história que você está hoje aqui, onde está. Está buscando melhorar-se e isso é magnífico. Deixe o passado no lugar dele e foque no seu presente, olhando para frente, vivendo cada momento com completude e gratidão. Estamos aqui de passagem e o intuito é evoluir e alçar voos mais altos. E lembre-se, sempre que se deparar com alguma situação ou sensação negativa, comece praticando um roponopono, como eu faço, por exemplo, dizendo, divindade, por favor, localize e limpe em mim as memórias que estão causando essa situação e transmute tudo em pura luz e diga as frases. Um passo de cada vez e deste lugar de silêncio, entrega e sincero desejo de melhora virão inspirações para você agir de forma assertiva e colher excelentes resultados na vida. Não é questão de ter ou não ter pressa para o resultado, mas sim do que você está verdadeiramente fazendo diariamente para chegar onde quer chegar. Porque apesar de defender a importância da teoria, também friso que a prática é imprescindível, a prática que vai fazer você sentir e vivenciar tudo o que ouviu aqui. Eu agradeço as consciências de luz que me inspiram a trazer esses conteúdos e é você que chegou até aqui. E se essa mensagem te ajudou, clique em curtir e compartilhe com quem você gosta. Vamos viralizar o bem e o amor para que esses sentimentos cresçam cada vez mais no coração das pessoas. Muito obrigada e até o próximo! e até o próximo!